A nossa agenda na questão racial, ela é muito grande, ela é muito ampla. A Luciana está com o microfone. Mas nós temos que saber que o primeiro direito nosso que é violado é o direito à vida. É esse o primeiro direito que está o tempo todo ameaçado. Um país que pode conviver com a morte. 63 mil jovens anualmente é um país genocida. Qual o percentual de negros dos 63? Em torno de 70%. Então, é um país que extermina negro, é um país que mata negros com complacência, tolerância e indiferença da maioria da sociedade brasileira. Então, é um país que pode conviver com a morte. Então, é um país que pode conviver com a morte. Então, é um país que pode conviver com a morte. Então, é um país que pode conviver com a morte.